Durante 12 meses, a população divinopolitana passou por momentos difíceis. A cesta básica aumentava o valor de forma expressiva, cerca de 25,4%. Porém, no mês de julho, houve uma redução considerável. De acordo com dados do Núcleo de Pesquisas Econômicas da FACED, a cesta básica teve uma queda de 4,51% em julho, quando comparado a junho de 2016. O que chega no valor atual de R$ 354,19. Para o médio prazo, a perspectiva é de uma retração para o preço da cesta básica, mas para o final do ano. Você lembra da alta do feijão? Pois é, ele já começou a cair. Na cidade, a queda foi de R$ 1,04, mas ele não foi o único responsável por esse valor abaixar. A queda da batata e do tomate também contribuíram bastante para esse novo preço da cesta. O cliente já está mais confiante no país, então com a queda um pouco dos produtos, já começaram a cair o feijão, o óleo de soja, o tomate, a batata. Então, com certeza, atrás de mais clientes. O cliente já está vendo isso e já está sentindo no bolso. E a tendência, de agora para frente, eu creio que seja cada vez melhorar mais. A inflação tende a cair, entendeu? E com isso nós vamos vender mais. Mesmo com a queda de quase R$ 16,00, os números ainda assustam. O valor continua sendo o segundo maior desde 2006. O mais importante é pesquisar antes das compras. Exatamente. O consumidor tem que se interar, tem que se conscientizar que ele também pode contribuir para a retração da elevação dos preços. Como evitar os alimentos que realmente estão elevando de maneira exorbitante, fora do normal, e fazer as suas pesquisas e até mesmo retrair, por enquanto, alguns produtos que estão elevando muito o seu consumo. E trocar de marca também é uma dica importante e que a gente tem percebido que os consumidores têm feito nos últimos tempos, haja vista a elevação muito alta de alguns produtos.